Fala galerinha aqui é o Álvaro do canal Team Slug beleza vamos dar continuidade aqui nossa game de Wolves tem dois pessoal lembrando que esse game é um oferecimento da loja Prato Feito Games pessoal vou deixar aqui o link da loja no Facebook aqui na descrição do vídeo tá dá uma conferida lá que vale a pena bora lá com o jogo então pessoal não esquece de deixar aquele likezão pra gente aí pessoal compartilhar o vídeo nas redes sociais compartilha aí no WhatsApp com a galera aí os amigos vamos ajudar o canal a crescer vamos aí elimina os comandantes sem ser detectados é difícil hein eu pra falar a verdade os alarmes estão sendo disparados eu tô enfiando é bala neles e aí vamos lá e aqui a Caroline ainda está na escuta acha que eles podem ver que estou sumindo sem suas asas eu cairia o que diabos é isso eles têm três foguete agora é a porra e agora o que eu consigo fazer furtivamente aqui e por aqui será opa tem um cara ali e aí e aí e aí e aí e aí falando difícil pegar um alarme aqui e aí e aí O que é isso? Da puta, parece. Vou dar um jeitinho aqui, rápido. Ah, viado. Desce isso aqui. Tá, porra. Ah não, ferrou. Ah, merda. Não era pra ter descido, né? Bora lá, pessoal. Tá, porra. O que é isso? Que diabos é isso? Eles têm trens-foguete agora? Esse aqui... É isso aí, irmão. Hum... Vamos esconder... Vim aqui atrás... Vamos pegar aqui o negocinho... Não vou mexer ali, não. Deixa aí. Agora o negocinho é o seguinte... Vamos melhorar a minha arminha aqui... Vou melhorar... Qual? 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 O atacador... E agora eu vou para onde que eu vou, tenho que ser em silêncio. Se for o que eu estou pensando, vai ser muito bom. Por aqui, abaixado. Está cheio. Vou vir para cá. Não abre. Já vi alguma coisa aqui. Puta, está cheio de um misto de granada aqui. O que é isso? Será que eu consigo subir? Não, que merda. Vamos ver uma coisa aqui. Opa. Um de cada lado. Vamos ver o que está aqui em cima. Eita porra. Como é que eu vou pegar esse cara aqui? Ele vai dar as costas? Rápido, 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 rápido. Boa. Vamos voltar lá que eu vou subir. Cadê o cara que estava lá? Oh, amado. Tem um cara ali. Será que me viram o cara para cá? Ele subiu. Vamos ver se eu consigo ir devagarzinho aqui. O que eu vou buscar o cara. É bom. Vamos lá. Que tal mesmo? Vamos lá. Vai malucora, se você der as costas eu vou. Aí. Ai bundão. Beleza. Peguei o cara daqui. Achei. Opa. Vamos ver se consigo pegar o cara de lá agora. Estou olhando para baixo. Posso ir para aqui? Consigo. Tem alguém lá não. Boa. Boa. Tem outra ali. A hora que você sai andando eu vou atrás de você. Vamos ver, filho. Um abrauzinho. Vamos ver. Vamos ver o que tem aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ah, filha da mãe! Que merda, hein? Puta que pariu, eu tinha passado pra caramba! Que bosta! O problema foi... Eu tinha que ter matado o cara! O cachorro me envio, mano! Merda! Vamos lá! Não, não! Não, não! Não, não! Certo! O propulsor de foguete está encaminhado! Entre e o acenda, velho! Ah, agora sim! Vou pegar a roupa! Deixa eu ver aqui agora... Onde eu tenho que ir? Tá! Deixa eu ver... Vamos lá... Passei do ponto? Vou olhar lá no meio, olha! Deixa eu ver aqui onde é que eu tenho que ir. Achei você, peraí, por aqui, ali no meio, por onde que eu vou entrar aqui, aquela porta ali, tem uma escadinha aqui, não sobe? Não. Não, filha da mãe. As granadinhas que eu joguei, peraí, vamos ver, por onde eu vou entrar nessa birosca? Tá, vamos por aqui. É por cima? Vamos ver. Ah, ali ó. Achei. Roubaram o trem de carga. Vamos ver aqui. Opa! Porra! Aí sim, hein! Ó, deixa eu ver. Ó, aí sim, hein! Vamos ver aqui. Vamos ver que tem a arma. Peguei tudo. Bora! Não, 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 não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Um abraço. Até mais.